Música Nós vamos viajar, vamos iniciar Novo DVD dos Gauchos do Sul Com o grupo inteiro E as seletas E ainda o Indy, e o Jucar Turismo Vamos em todas as parques E nós vamos fazer a gravação desse DVD Vamos viajar Música 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 E vocês estão Vendo essas lindas imagens Da cidade de Liberato Salzano Rio Grande do Sul Essa linda cidade Que nós vamos iniciar A gravação do nosso DVD Aqui por Liberato Salzano Estão vendo aí as imagens da cidade E agora nós vamos Para o Salão Paroquiala Para iniciar a gravação Vamos ao show Música Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E cheguei cá pro Galpão Onde tem chimarrão Não precisa ter luxo Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E cheguei cá pro Galpão Onde tem chimarrão Não precisa ter luxo Vem me contar a tristeza Que está batendo no teu coração Eu soube que a China Que amava partiu E desistiu Foi pra outro ringão Não ligue pra isso Aguenta o repuxo Tá certo gaúcho A China é puta Bolei o amargo da cuia Prateada Isso não é nada Tu arruma outra Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E cheguei cá pro Galpão Onde tem chimarrão Não precisa ter luxo Música Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E cheguei cá pro Galpão Onde tem chimarrão Não precisa ter luxo Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E cheguei cá pro Galpão Onde tem chimarrão Não precisa ter luxo Senta aqui perto do fogo Desabafo a mágoa E conta a história Eu também te conto o que passou comigo Gaúcho amigo Saí com a vitória Não me lembro o dia Mas foi certa vez Uma China me fez sair porta fora Eu fiquei danado E segurei no braço Passei-lhe o laço E mandei ela embora Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E cheguei cá pro Galpão Onde tem chimarrão Não precisa ter luxo Música Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E cheguei cá pro Galpão Onde tem chimarrão Não precisa ter luxo Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E cheguei cá pro Galpão Onde tem chimarrão Não precisa ter luxo Não chore Não tenha tristeza Enxugue esse pranto Que cai no teu rosto Tire da lembrança Essa China valeva Apague essa treva De mágoa e desgosto Faça o que eu fiz Uma outra arranjei Com esta casei Garanto que presta Mas se me for falta Eu suspendo o palo E meto uma bala No meio da testa Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E cheguei cá pro Galpão Onde tem chimarrão Não precisa ter luxo Tá garoando lá fora Bolei a perna gaúcho E cheguei cá pro Galpão Onde tem chimarrão Não precisa ter luxo E cheguei cá pro Galpão Onde tem chimarrão Vai ter café no bolo e lá na casa da vizinha Ela me falou que hoje vai ficar sozinha Eu vou pedir pra ela café com bolachinha Se não me der café eu quero outra misturinha Vai ter café no bolo e hoje vai ter café no bolo e lá na casa da vizinha Sou bule da vizinha, sempre tem café quentinho Nem que seja amanecido, café é gostosinho Eu gosto de café e mulher que me adule Porque aqui comigo sempre tem café no bolo e lá na casa da vizinha Vai ter café no bolo e hoje vai ter café no bolo e lá na casa da vizinha Café no bolo e hoje vai ter café no bolo e lá na casa da vizinha Café no bolo e hoje vai ter café no bolo e lá na casa da vizinha Vai ter café no bolo e hoje vai ter café no bolo e lá na casa da vizinha Vai ter café no bolo e hoje vai ter café no bolo e lá na casa da vizinha Em nome dos gauchinhos do sul nós queremos agradecer a todos nossos fãs, amigos, colaboradores E chegamos aqui na cidade de Xancherê para fazer a gravação desse bloco do nosso DVD Olha as imagens que você está vendo aí da cidade de Xancherê Que lindas imagens dessa linda cidade de Xancherê, Santa Catarina E nós vamos para o Parque da Fêmea onde vamos gravar o nosso DVD Abandonei a querência, contrariei meu coração Doro andar muito cansado da vida que leva um fião Trabalhava noite e dia, me pagavam quase nada Arriscando minha vida, laçando boi na invernada Cada cidade vivo de recordação Quase morro de saudade das coisas do meu rincão Cada cidade vivo de recordação Quase morro de saudade das coisas do meu rincão Peguei meu cavalozinho, companheiro de jornada Presentei pra uma prenda que era minha namorada Fiz a gaúcha chorar quando eu lhe disse assim Cuidei bem do meu cavalo e nunca te esqueça de mim Tem certas coisas que machucam o coração Lembro meu cavalozinho e das coisas do meu rincão Tem certas coisas que machucam o coração Lembro meu cavalozinho e das coisas do meu rincão Diz que até os passarinhos não escutam mais cantar Depois que eu vim embora, voaram pra outro lugar Lembro das brigas de touro, dos brasino e dos ebus Das noites de lua cheia e das caçadas de tatu Oh meu cachorro latindo lá no capão Lembro a minha prenda linda e das coisas do meu rincão Oh meu cachorro latindo lá no capão Lembro a minha prenda linda e das coisas do meu rincão Coitado de um pobre fião que estranha a barbaridade Saindo lá da campanha pra morar cá na cidade É uma vida diferente, não tem nem comparação Quando lembro as suas coisas machuca seu coração Ando sofrendo pois tenho muita razão Estava muito acostumado com as coisas do meu rincão Ando sofrendo pois tenho muita razão Estava muito acostumado com as coisas do meu rincão Ando sofrendo pois tenho uma mulher Sofrendo com as coisas do seu rincão Façada na cidade Mas para mim àucht Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço E sentar devagarinho na voltinha dos teus braços Pra gozar dos teus carinhos, aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço Tu partiu e me deixou numa negra ansiedade Sofrendo tanta amargura e chorando de saudade Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe a tal de felicidade Depois que você partiu, minha vida é sofrer Me escreva sem demora, estou louco pra saber O lugar que você mora, também quero te escrever Marcando pra qualquer hora um encontro com você É um ditado muito certo, quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece Coração sofre bastante, saudade no peito cresce Se você tem outro amor, seja tanto e me esclarece Amigos, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo Nesse DVD dos Gauchinhos do Sul E essa dupla sensacional, Darcy de Sousa Pinto e o meu amigo Servininho Estiveram em Chapecó na fundação da PRI Associação Alpestrense, Planaltense, Rioidiense e Iraiense E nós vamos ao show com Darcy e Servininho Com licença meus amigos, vou fazer minha saudação Cantando esta homenagem, de todo o meu coração Homenagem a Dão José, já é uma povoação Sendo que eu conheço ela, desde quando era sertão Quando entrei ali caçando, com a espingarda na mão Ali tinha só um carreiro, picada de medição E o resto tudo era mato e por baixo um crencio e um alão Depois que saiu a estrada, por este trajeto inteiro Foi feito a força de braço, dos caboclos brasileiros O primeiro que ali morou, foi seu gardinho medeiro Foi o primeiro comércio, o primeiro bodegueiro Aonde nossos caboclos, muitas cachaças bebeiro Depois cederam as montalho, no tamanho de um janeiro E sararam sem dar processo, porque não tinham dinheiro Mas como as terras eram boas, o povo de fora influiu Entrou gente do trabalho, expulsaram os vadios Foi-se embora os bagunceiros, a polícia perseguiu O lugar endireitou, bagunça mas ninguém viu E foi assim desse jeito, que não José progrediu Onde era capoeira, logo em ouvir o plantio Desde cima dessas louvas, até na água, junto ao rio São José virou uma ilha, dentro daquela lagoa Que cobriu sem piedade, aquelas terras tão boas A barragem represou, de São Carlos a Nudoai Superdoso afluente, do famoso rio Uruguai Cubriu nossas terras baixas, até no meio da serra O pobre meio ambiente, foi vencido nesta guerra E a querida D. José, perdeu todas as suas terras A saudosa D. José, na história deixou seu nome Que foi construída por Deus e destruída pelos homens O pobre meio ambiente, foi vencido nesta guerra Tem coisas que dá e passa, tem coisas que permanecem Principalmente amizade, a gente nunca esquece Conheci o avile no canto do meu tempo de pia Gaiqueiro daquele tempo tocava pra nós dançar Ali pela madrugada nós começava a cantar O que tem a rosa tão escolhada Foi o sereno da madrugada Chorei e choro, esta viola É ela mesma que me consola Foi balseiro no Uruguai, lambiqueiro de cachaça Gaiteiro classificado como o melhor da praça Namorou a vida toda um grande reprodutor Gerou macho e gerou fêmea um povo alegre dançador E essa família correia com um grande admirador O que tem a rosa tão escolhada Foi o sereno da madrugada Chorei e choro, esta viola É ela mesma que me consola Por isso faço a homenagem ao meu amigo Avelino Que por força do destino já passou pro ladelar Tenho certeza que um dia nós dois vamos se encontrar Cantando e tocando gaita Cantando e tocando gaita pra fazer os anjos dançar Ali pela madrugada outra vez vamos cantar O que tem a rosa tão escolhada Foi o sereno da madrugada Chorei e choro, esta viola É ela mesma que me consola Fronteira, minha fronteira O quanto que eu sofri Por andar aqui distante Vivendo longe de ti Eu queria estar agora Nos lugares que eu vivi Nas campinas verdejante Que a mão vai pra Iguatemi Fronteira, minha fronteira Que saudade maldita Alambro de ti, fronteira O meu coração palpita Eu quero voltar aí Nem que sejas de visita Passar uma noite nos braços Da mulher para a guarita Fronteira, minha fronteira Hoje eu mando te dizer Eu quero voltar aí E se isso acontecer Se a sorte me ajudar Que eu chegue antes de morrer Vou fazer uma visita Na virgem de Cacupê Fronteira, minha fronteira Vou mandar o meu recado A ti, paisano, chamar A ti, paisano, chamar Para a guarita, irmanada Um ratito estarei aí Abandoni-me passado Comendo um lindo puxei E um tererê bem gelado mehr do Jalicita E um teroê bem gelado Desde o dia que eu parti e abandonei a querência Sinto um peso na consciência do erro que cometi Troquei por terras estranhas o pago aonde eu nasci Troquei por terras estranhas o pago aonde eu nasci Fui pra cima e fui pra baixo e andei por todos os lados Quanto mais me distanciava mais ficava apaixonado De longe eu conheci o valor que tem meu estado De longe eu conheci o valor que tem meu estado Até o sangue das peias que balança o coração Faz lembrar e me dá saudade dos candangos de galcão Uma cordona chorando no embalo do maneirão Uma cordona chorando no embalo do maneirão No meio de tantos filhos sempre tenho vida torta Me perdoa meu Rio Grande, eis aqui um filho que volta Chorando arrependido, vim bater na tua porta Amigos, chegamos aqui em Herval Grande, Rio Grande do Sul Viemos com o Jocar Turismo E agora estamos mateando com a erva mate ervalense Essa boa erva também, aqui em Herval Grande E essas imagens da cidade de Herval Grande Que você está assistindo no nosso novo trabalho em DVD E agora vamos ao nosso show Convido meus companheiros para o meu rancho visitário Tenho lá um bom chimarrão e ganha boa para tomar Também tenho minha gaita e é minha companheira Andar pra longe a tristeza e ver a alegria vida inteira Fica lá no pé da serra, o meu rancho hospitaleiro Com muita hospitalidade, recebo meus companheiros Lá você vive a moda antiga, anjo sem peso e sem luxo Tô me encontrada em bem, porque a mostro é o legal Fecha o baio na cocheira, quando é de madrugada Era o touro na coxilha, é o dono da invernada Lá de um cão lá no meu rancho, cuidando da minha breza E eu tratando meu gado, não fiquei aqui da fazenda Quando é de madrugada, em madrugada e um fogo de chão Faço uma costela gorda, num braço e tudo de são Tomou um cigarro amigo, enquanto a chalena chia Quando é o carro louco leio, a noite eu tomou o dia O maior presente que Deus me deu Foi o dom de saber cantar Ter poder através do canto Mandar mensagem que o povo escutar Sinto prazer em viver cantando Já me disseram em ser o meu destino Em meu caminho sou a poesia E da própria vida eu faço um hino Estes versos que estou cantando Eu compus com a intenção De espelhar a vida do artista No disco da recordação Para quando chegar a velhice Escortir em horas de saudade Tocar o disco, ouvir minha voz Reviver acordes da mocidade Talvez muita gente não compreenda O motivo do meu proceder Mas quem canta e escreve verso Com certeza vai me compreender O artista enquanto é jovem Tem cartaz, muito dinheiro e fã Infelizmente o dia de hoje Não será o mesmo dia de amanhã Aos meus colegas que são artista Esta mensagem eu quero mandar Vamos cantar Vamos cantar as belezas da vida Mostrar o amor que temos pra dar Onde há inverno canto em primavera Onde há tempestade canto em abonança Se o sopro da vida me faz dar o dia Nossas gravações ficarão por lembrança Com grande prazer que nós estamos aqui no CTG Vaquenos do Oeste E foi realizado aqui um bailão da terceira idade Super lotado a casa E nós estamos aí com as imagens de toda a patronagem do CTG Vaquenos do Oeste Que estão participando junto conosco nesse DVD E nós vamos ao nosso show Vestança linda minha gente sem igual Foi em Palmeira no carígio da canção O Rio Grande foi pego pelo buçal E pialado no parque de exposição Comeu e bebeu a moda tradicional Senti o calor da terra do pé no chão Conheço o Rio Grande de ponta a ponta Pois tenho ele na palma da minha mão É em Palmeira das Missões onde se apronta A melhor erva e o melhor chimarrão Morongo grosso a gente via em cada mão Como o fuzil no velho os tempos de combate Lá conhecia o carim de fogo de chão Dando pra gente a erva do melhor quilate E é por isso que a Palmeira é o do vazão Quando se diz que é a capital do mato E é por isso que a Palmeira é o do vazão Quando se diz que é a capital do mato Conheço o Rio Grande de ponta a ponta Pois tenho ele na palma da minha mão É em Palmeira das Missões onde se apronta A melhor erva e o melhor chimarrão Terra bendita que nasceu entre os herbais Tenho teu povo a ceiva da hospitalidade Pisei teu solo, não te esqueço nunca mais Ficou em meu peito essa marca da saudade Que só São Pedro, nosso eterno capataz Vai me atirar quando for pra eternidade Que só São Pedro, nosso eterno capataz Vai me atirar quando for pra eternidade Conheço o Rio Grande de ponta a ponta Pois tenho ele na palma da minha mão É em Palmeira das Missões onde se apronta A melhor erva e o melhor chimarrão É em Palmeira das Missões onde é Feliz Gaúcha bonita de cintura fina Tu és a menina que feita o rincão O teu coração é cheio de apago Trago um índio vago curar a paixão O teu coração é cheio de apago Trago um índio vago curar a paixão Teu corpo gaúcha é bem elegante É tão provocante pra gente olhar Cabelos compridos de olhos verdeados Teus lábios corados eu quero beijar Cabelos compridos de olhos verdeados Teus lábios corados eu quero beijar Gaúcha bonita pela natureza A tua beleza parece rainha Você vai ser minha linda namorada Gaúchinha amada mais bela prendinha Você vai ser minha linda namorada Gaúchinha amada mais bela prendinha E beleza pessoal Nós os Gaúchinha do Sul queremos prestar uma homenagem A todo o pessoal de toda a região do Oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, toda a região Estão vendo as imagens aqui da comunidade de Linha Maidana Águas de Chapecó Essa linda comunidade pessoal Sensacional E nós vamos agora para o salão da comunidade Para continuar a gravação do DVD dos Gaúchinha do Sul Vamos lá pessoal Encontrei o meu amor Pelo campo a cavalgar Montada em seu cavalo Galopando sem parar Com destino pra fronteira Ela ia passear Vem meu amor Vem olhar o lindo céu azul Vem conhecer os campos bonitos Do nosso lindo Rio Grande do Sul Vem meu amor Vem olhar o lindo céu azul Vem conhecer os campos bonitos Do nosso lindo Rio Grande do Sul Música Ao chegar lá na fronteira Meu amor se admirou Vem as paisagens bonitas E os campos cheios de flor Estentos da natureza Estentos da natureza Estentos da natureza Embelezadas de amor Vem meu amor Vem olhar o lindo céu azul Vem conhecer os campos bonitos Do nosso lindo Rio Grande do Sul Vem meu amor Vem conhecer os campos bonitos Do nosso lindo Rio Grande do Sul Música Tem as gramas verdejantes Para o gado pastar Tem lagoas de mar Tem lagoas de águas vivas Para as prendas sem banhar Música Assim é o Rio Grande do Sul Assim é o Rio Grande Quem quiser ir visitar Vem meu amor Vem olhar o lindo céu azul Vem conhecer os campos bonitos Do nosso lindo Rio Grande do Sul Vem conhecer os campos bonitos Do nosso lindo Rio Grande do Sul Vem conhecer os campos bonitos Do nosso lindo Rio Grande do Sul Vem conhecer os campos bonitos Do nosso lindo Rio Grande do Sul Tenho saudade de rever minha querência Dos meus amigos e também dos meus irmãos Minha mãezinha que eu sempre amei na vida Essa homenagem de todo o meu coração Minha mãezinha que eu sempre amei na vida Essa homenagem de todo o meu coração Tenho saudade das noites de sirenato Da minha cordona e do pobre criolão Das prendas lindas que dançava figurado Já tem marcado nos fandangos de galpão Das prendas lindas que dançava figurado Já tem marcado nos fandangos de galpão Tenho saudade da gaita de oito baixo Que o velho pai trocava lá no galpão Tenho saudade daquelas lindas gauchadas Que bebia canha e tomava chimarrão Tenho saudade daquelas lindas gauchadas Que bebia canha e tomava chimarrão Tenho saudade das caçadas que eu fazia Com o velho pai e o finado meu avô Tenho saudade das campinas verdejantes Do meu cachorro e meu cavalo corredor Tenho saudade das campinas verdejantes Do meu cachorro e meu cavalo corredor Tenho saudade dos meus tempos de menino Da igrejinha onde eu fui batizado Tenho saudade da escolinha que estudei Aos meus amigos vai meu abraço apertado Tenho saudade da escolinha que estudei Aos meus amigos vai meu abraço apertado Há uma luz boa Alô, meus amigos, nós estamos aqui em Chaxim, Santa Catarina. Vocês estão vendo essas imagens da cidade de Chaxim, essas lindas imagens? Nós estamos aqui para realizar mais um bloco da gravação do DVD dos Galuxim do Sul. Foi realizado no CTG Marca da Ferradura, promoção do grupo Acochego, nesse Chaxim, esse grande evento. E nós vamos à gravação. Vamos ao nosso show? Vai de roda, vai de roda, não se encoste na parede Que o salão é muito grande pra dançar a caninha verde Não se encoste na parede, que a parede solta pó Encoste aqui no meu braço, que esta noite dorme só Tropeiro só fala em burro, carreiro só fala em boi Moça só fala em namoro, velho só conta o que fui Você diz que sabe, sabe, tem outros que sabem mais Tem gente que tira a plomba do laço que você faz Vai de roda, vai de roda, vai de roda, vai de roda E roda, não se encoste na parede Que o salão é muito grande Pra dançar com minha verde Não se encoste na parede Que a parede solta pó Encoste aqui no meu braço Que esta noite dorme só Joguei o fubá na água Quando o peixe fez cartão Amor que não é sincero É uma rosa sem perfume Por vale o caiu na flor Foi areia que bebeu Foi igual felicidade Que ao nascer logo morreu Vai de roda, vai de roda Não se encoste na parede Que o salão é muito grande Pra dançar com minha verde Não se encoste na parede Que a parede solta pó Encoste aqui no meu braço Que esta noite dorme só Joguei o fubá na água Quando o peixe fez cartão Amor que não é sincero É uma rosa sem perfume Por vale o caiu na flor Foi areia que bebeu Foi igual felicidade Que ao nascer logo morreu Vai de roda, vai de roda Não se encoste na parede Que o salão é muito grande Pra dançar com minha verde Não se encoste na parede Que a parede solta pó Encoste aqui no meu braço Que esta noite dorme só Vai de roda, vai de roda Não se encoste na parede Que o salão é muito grande Pra dançar com minha verde Não se encoste na parede Que a parede solta pó Encoste aqui no meu braço Que esta noite dorme só Não se encoste na parede solta pó Gaúcho que gosta de festa Pra se divertir Não se encoste na parede solta pó E convido pra ir no fandango Que tem no rodeio lá em Bacaria Vai ter genenteado um torneio De laço, um concurso de trova Eu também sapatei Tem muitos carteiros e declamadores Tocando e cantando lá estou no meio Eu também vou pra Bacaria Verade da prenda Que tem no rodeio Eu também vou pra Bacaria Verade da prenda 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 Eu também vou pra Bacaria Verade da baga Eu também vou pra Bacaria Verade da prenda Eu também vou pra Bacaria Verade da prenda Marca bonita não vai ter tristeza, somente alegria Quem não tem coração caborteiro vai ser pialado lá e vacaria Quem não tem coração caborteiro vai ser pialado lá e vacaria Estamos aqui na linha São Roque no município de Pranalto, Rio Grande do Sul Para continuar a gravação do nosso DVD O pessoal está chegando, os grupos da terceira idade Queremos agradecer o grupo da terceira idade aqui da linha São Roque E a todos os visitantes E agora nós vamos ao nosso show nos Gauchinhos do Sul E agora eu vou ler a gravação Embaixo deu uma ramada lá no alto da colina Bebi água cristalina na sua fonte abençoada Bebi água cristalina na sua fonte abençoada Este santo que eu falo vivia pelas campanhas Fazendo viagens tamanha com seu pezinho no chão Garrado no seu bastão com sua barbinha branca Na beira da água santa fazia suas orações Na beira da água santa fazia suas orações Na beira da água santa fazia suas orações Naquelas noites de frio Embaixo deu um capão Fazia fogo no chão Pra esquenta seu revirado Quase meio encarangado Das neblinas que caia O fogo ele acendia Pra dormir bem e sossegado O fogo ele acendia Pra dormir bem e sossegado São João Maria gostava Da lida e da tradição Por isso ele foi peão Camperiando noite e dia Com coragem e simpatia Naqueles pagos além Se lembrando em Jesus Que foi gaúcho também Se lembrando em Jesus Que foi gaúcho também São João Maria falava Nos tempos de antigamente Que as coisas que estão pra frente Muita gente não vai ver A piedade pode crer Que ele é o meu guia A ti São João Maria Esta prece é pra você A ti São João Maria Esta prece é pra você A ti São João Maria Essa prece é pra você Quando eu escuto um toque de cordeota Abandonado Abandonado no rancho de capim Eu me recordo Eu me recordo do meu velho pai Que puxava oito baixo Mas o meu prazer Mais o meu prazer A ti São João Maria E a oito baixo Não parava de tocar E a oito baixo não parava de tocar O velho pai Fumando cigarro de palha E o velho pai Fumando cigarro de palha Fumando cigarro de palha Fumando cigarro de palha Martins Um grande evento Que foi realizado aqui Promoção da terceira idade E eu convido todo o pessoal Para nós ir para o salão paroquial Para o nosso show Fumando cigarro de palha Eu estava cantando num baile Pra esquecer a traição de um amor Quando eu vi os poêmios dizer Entra agora no baile é uma flor Eu olhei para ver quem entrava Não cantei, mas chorei de emoção E que era a mulher que um dia Roubou a alegria do meu coração Flor do baile É assim que os poêmios a chama Mas o meu coração que reclama Sabe bem qual a flor que tu é Flor da lama Que fugiu do jardim do meu lar Hoje vive tristou em amurchar Na orgia dos seus cabarets Quando ela com o outro dançava Embalada por minha canção O soluço embarcou minha voz Não cantei, mas chorei de emoção Ao lembrar que após tantos anos Hoje vim encontrar meu amor Flor do baile Para mim hoje ela é uma sombra Mas para os poêmios do baile É uma flor Flor do baile É assim que os poêmios a chama Mas o meu coração que reclama Sabes bem qual a flor que tu é Flor da lama Que fugiu do jardim do meu lar Hoje vive tristou em amurchar Na orgia dos seus cabarets Quando ela com o outro dançava Embalada por minha canção O soluço embarcou minha voz Não cantei, mas chorei de emoção Ao lembrar que após tantos anos Hoje vim encontrar meu amor Para mim hoje ela é uma sombra Mas para os poêmios do baile É uma flor Flor do baile É assim que os poêmios a chama Mas o meu coração que reclama Sabes bem qual a flor que tu é Flor da lama Que fugiu do jardim do meu lar Hoje vive tristou em amurchar Na orgia dos seus cabarets Te sados com os amores E você pode ter que marcar E você pode ter que marcar No reino E você pode ter que marcar Música O que tem a rosa tão desfoliada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desfoliada Foi o sereno da madrugada Chorei e choro nesta viola Só ela mesma que me consola Chorei e choro nesta viola Só ela mesma que me consola Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso Música Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, rosa não vem Sinto saudade, suspiro também Mandei recado, rosa não vem Estou lembrando de sua partida Do teus abraços na despedida Estou lembrando de sua partida Do teus abraços na despedida Você partiu para voltar Mas a saudade vai me matar Você partiu para voltar Mas a saudade vai me matar Alô meus amigos Chegamos aqui em Nova Erixim Viajamos muito com o Jucar Transporte e Turismo E sempre mateando Com a erva mate E a seleta Nós acompanhando em todos esses lugares Que nós estamos fazendo a gravação Estão vendo a cidade de Nova Erixim As lindas imagens da cidade de Nova Erixim Uma cidade aqui do oeste de Santa Catarina E nós vamos agora ao nosso show Um abraço a todos E muito obrigado pela participação desse novo trabalho do DVD Os Gauchinhos do Sul Música 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 Morena faceira formosa e tão bela Tu és a danzela desde meu rincão Cabelo enfeitado Cabelo enfeitado com top de fita É a mais bonita que enfeita o salão Seus olhos são lindos São dois pirilampos Ilumina os campos em noite aragando Lábios cor de rosa Vestido de chita Cartão de visita das terras vampianas Música 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 Morena faceira a tua beleza Pela natureza foi feita somente Com este vestido Com este vestido tão lindo enfeitado Fazendo rodado pra mexer com a gente E quando tu passa sorrindo e dançando Eu fico pensando que bom que seria Se eu pudesse um dia contigo ao meu lado Meus versos rimado dizer de poesia Música Música Morena faceira se isso acontecesse E tu atendeste o pedido que eu fiz Eu juro que a Deus que eu agradeceria E prometeria fazer-me feliz Se me acontecer esta felicidade Com sinceridade eu quero lhe falar Eu corroeria na beira da estrada Uma linda morada pra nós dois morar Música 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 O Gil desceu a serra E foi dançada E foi dançada na canhada O Gil desceu a serra E foi dançada na canhada Era num lugar bem longe Debaixo de uma ramada Era num lugar bem longe Debaixo de uma ramada Música O Gil foi de carancho Ele não era convidado O Gil foi de caranjo, ele não era convidado Quando ele chegou no baile já estava todo formado Quando ele chegou no baile já estava todo formado Quando ele chegou no baile entrou dançando ligeiro Quando ele chegou no baile entrou dançando ligeiro Isso não foi meia hora já formou seu empreveiro Isso não foi meia hora já formou seu empreveiro O Gil gritou assim, eu vim aqui para dançar O Gil gritou assim, eu vim aqui para dançar E todas as damas do baile já querem me namorar E todas as damas do baile já querem me namorar E no fim era ciúme do Gil ser preferido E no fim era ciúme do Gil ser preferido O Gil era disposto, alegre e bem divertido O Gil era disposto, alegre e bem divertido E no fim era ciúme do Gil ser preferido Legenda por Sônia Ruberti